Olá, minhas queridas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Segunda-feira é dia de Conexão Podcast, claro que sim, e eu sei que você já sabe disso, mas pode ser que alguma amiga sua ainda não saiba, então é a hora, agora, manda esse link pra umas cinco aí, tá? Pra ela não perder essa mesa, que claro, como a mesa da semana passada, como as outras mesas, tem sido muito especiais, essa também será. E eu tenho muita alegria de sentar aqui nessa mesa, é um grande desafio, porque segunda, gente, tava falando aqui com a minha compidada, segunda é segunda, segunda traz em si muitas coisas, muitos a fazeres, tantas coisas pra gente resolver, mas quando eu venho pra cá, que eu sento na mesa e que o Fábio fala, vai, eu vou, é como se eu me sentisse à vontade, porque eu tô com vocês e também tem sempre uma convidada do meu coração aqui. Mas antes da gente entrar no assunto, de eu falar e mostrar esse rosto lindo que tá aqui na minha frente, maravilhoso, inclusive, eu quero deixar com vocês o versículo que tá em Provérbios 2. Hoje, inclusive, eu trouxe um colar de pérolas, né, pérola é uma pedra tão preciosa, e ela não é achada facilmente, ela é guardada. E tem um pouco a ver, ou tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje nessa mesa, mas tá escrito assim, em Provérbios 2, versículo 4, Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, tem uma recompensa aí pra mim e pra você, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o Senhor dá a sabedoria e dá a sua boca, vem a inteligência e o entendimento. Ou seja, isso aqui dava uma pregação, mas não é o caso aqui. Mas, assim, há coisas muito preciosas que a gente tá querendo achar na superfície. A gente não vai achar. Há coisas preciosas demais nos aguardando na intimidade, quando cavamos mais fundo, mais profundo. E é isso que o Senhor tá dizendo aqui. Porque se nós procurarmos, buscarmos a sabedoria, como a gente procura um tesouro escondido, a gente faz o que for preciso pra achar, porque a recompensa é tamanha, é tão maravilhosa. Aí ele diz que se a gente fizer isso, a gente vai entender o temor. E o que é o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Eu amo falar sobre a sabedoria, vocês sabem disso, mas eu sou muito desafiada imediatamente a viver isso. Então, né, não é fácil, não. Mas é o que eu quero, é o que eu clamo mesmo, diariamente. Quero deixar esse versículo pra que você comece a ser uma... Eu até falo que eu sou uma perseguidora da sabedoria. Eu cavo, cavo. Quanto mais eu busco, mais eu sei quanto eu preciso dela. Mas é o temor do Senhor, que nos ensina a sabedoria. Então, busque o Senhor como um tesouro escondido. Mas falando da pérola, que também fica escondida, eu tenho uma pérola aqui na minha frente hoje. Flávia Teodoro. E ela escreveu esse livro lindo, recentemente lançado. Eu te vi a honra e o prazer de estar presente. As lágrimas que Deus recolhe. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Flavinha, muito obrigada. Você está aqui, meu Deus do céu. Eu já estou tão feliz de estar aqui, gente. Porque a Márcia é uma pessoa que, desde o início, Jesus cruzou os nossos caminhos numa live. E eu percebi o quanto essa mulher era sábio, o quanto eu precisava andar com ela. Porque eu estava ali no meu início. E eu me lembro que, logo que a gente se conheceu, eu acho que eu estava naquele processo em que Jesus ainda estava me desconstruindo totalmente. Ele está sempre fazendo isso. Ele desconstrói, ele reconstrói, ele faz o que ele quer. Mas eu acho que ali naquele momento era algo tão forte para mim. E foram muitas lágrimas. E você foi uma pessoa que me incentivou muito em todo esse processo. E eu olhei e falei, gente, essa daqui é uma pessoa que eu quero andar. É uma pessoa que eu quero aprender com ela. Então, eu estou muito honrada de estar aqui, minha amiga. A honra é minha. A honra é minha. Porque realmente a gente se encontrou no início da pandemia. Eu acho que você foi uma das primeiras lives que eu fiz. Pastoras séries. Você. E uma das coisas que me impressionou, eu já falei isso para você. E quem anda com a gente aqui, aqui em Goiânia a gente tem muitas mulheres que Deus tem levantado. E a gente é muito unida, muito uma com a outra. E o que uma vê na outra, assim, todo mundo percebe. E uma coisa que todas nós percebemos de você é a sua sensibilidade, né? Eu já falei para você. Entra numa live da Flávia, gente. Entra lá. Vou deixar o arroba dela aqui. É impossível você não chorar. E aí eu me lembro das bem-aventuranças. Felizes ou bem-aventurados são os que choram. Porque eles serão consolados. Não é chorar de raiva, não. Eu digo, meu, gente. Mulher chora de várias formas. De vários motivos. Por vários motivos. Mas às vezes a pessoa fala, está morrendo de ir, está chorando de raiva do marido, da fulana, do que for. Não é esse choro. Mas é um choro de contrissão. É um choro que nos leva a um arrependimento. É um choro que nos leva a ver o quanto nós precisamos do Senhor. É um choro de total dependência e de entendimento de que nós não somos nada. E precisamos tanto dele. E você tem isso muito genuíno, gente. Muito puro, eu vejo, sabe? Amém. E eu sempre já falei isso pra você. E eu falo agora pra você que está me ouvindo. Nós temos vivido uma geração de mulheres muito duras, muito fortes demais, né? Muito, uau, eu posso, acontece, bato na mesa, grito, falo mais alto. E nós estamos com os olhos muito secos. Isso tem deixado a gente muito fria. E eu falo que a gente precisa chorar mais. Você é essa mulher que traz esse choro e leva a gente a chorar com um choro que eu acho que é o que o céu espera de nós, né? Um choro, às vezes, de dor. Sim, 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 tá doendo, tá sangrando. Mas mais que isso. Tá doendo, tá sangrando. Mas eu sei aonde eu posso depositar minhas lágrimas. Eu tô no lugar certo. Amém. Eu tô aos pés do Senhor. E aí, por isso aí, sim, eu choro, né? E eu quero falar um pouquinho de uma frase que eu ouvi, que tem a ver com choro. E eu sei que esse livro é fruto de muitas lágrimas. E eu achei lindo isso aqui. Eu queria que a gente comentasse e entrasse. Você vai, eu vou ficar só ouvindo, tá bom? Ela diz assim aqui no livro dela. Isso é uma palavra pra mim e pra você. Por isso que você precisa comprar esse livro. Mães, principalmente as mães. O que você está vivendo com o seu filho são processos. Um processo de luta, de dor, de fraqueza. Mas que te levará ao aperfeiçoamento. Te levará à força. Também te levará ao milagre. E aí você fecha com o grande lugar que a gente precisa estar. Que te levará ao bom pastor. Talvez você que está nos ouvindo, você seja essa mãe que está com muita dor. Com muito sofrimento. A maternidade é um caminho que faz a gente chorar. A gente chorar, mas o Senhor nos resgatar, né? Nos encontra. Como é que são assim essas lágrimas? É um processo de dor, de fraqueza, de lágrimas? É. Você é uma mãe de lágrimas, né amiga? Eu sou. Literalmente. Eu sou, na verdade. É lindo demais. É tão engraçado que parece um legado da minha família. Sério? Minha amiga, todas as vezes que a minha mãe ora, ela chora. Minhas irmãs, todas as vezes que elas ministram a palavra, elas choram. E eu do mesmo jeito, eu não sei o que que é isso. Eu creio realmente que é uma sensibilidade, assim. É lógico que o Senhor fala que a gente precisa se alegrar nele, né? Existe o tempo de chorar, existe o jeito certo de chorar. Chorar no lugar certo, como você falou, né? Mas é tão importante a gente se alegrar no Senhor em meio ao sofrimento. Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive. De vê-lo se tornar suficiente na minha vida. Porque é tão interessante que antes de tantas lágrimas, a minha vida parecia estar tudo bem. Eu vivi ali uma vida muito confortável, né? Em todos os sentidos, assim. Profissionalmente falando, eu tava muito bem, muito tranquila. Mas também tava muito cansada já. Você tava feliz? Não, não tava feliz de jeito nenhum. Por quê? A felicidade só em Jesus, né amiga? E eu tava assim, eu tava naquele processo que eu achava que eu estava em Jesus. Eu estava morna espiritualmente. Eu estava sem intencionalidade nenhuma. Então, assim, eu... É isso que a Bíblia fala, né? De ser morno. Porque a gente, quando a gente é morno, a gente acha que está no caminho. Que tá ali, né? Eu amo Jesus e tá tudo certo. Mas não, não é aquele amor superficial que ele quer, né? Então, durante esse processo, né? Que eu tive que resgatar a minha filha. Eu falo que foi onde Deus me resgatou. Eu estava numa vida confortável. Parecia tudo bem. Mas, na verdade, o fracasso estava, assim, eminente no meu lar. O casamento não ia bem. A filha não ia bem. As filhas, né? Não era só a minha mais velha que não ia bem. Tinha muita briga dentro de casa. Muita briga na mesa. E aquela exaustão. E aquela vontade de não ir pra casa. Que era algo que eu tinha no meu coração. Parece que, assim, deu um tempinho, eu estava em outro lugar. Menos na minha casa. Ou eu estava num shopping, ou eu estava num café com uma amiga. E, então, assim, a minha família, na minha boca, era uma prioridade. Da boca pra fora. A minha família é uma prioridade. Minhas filhas, né? São prioridade. Eu acho que nem o marido eu não falava que era prioridade, não. Mas, assim, as minhas filhas eram prioridade. Mas, na verdade, o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sonda, né? E a sonda, a Carla fala isso, né? A sonda é profunda. E ele sabia que não estava tudo bem. E ele precisava. Ele já tinha me mostrado sinais. Mas, quando você está vivendo no meio da mentira, com muitas mentiras na mente, você não consegue enxergar profundo também, né? Eu acho que esse relacionamento profundo com Deus leva a gente a ter uma profundidade no olhar. Então, essa sensibilidade que você está falando aí, olha só, eu sou uma pessoa sensível, mas parece que ela ficou abafada por tantas coisas que eu deixava me enganar, né? Até o fato de achar que estava tudo bem era um engano, né? Mas, daí, o Senhor me mostrou que não estava tudo bem, né? Que eu iria passar por um processo com a minha filha. E eu me lembro, assim, que... Só para contextualizar, né? Porque, de repente, tem alguém que não conhece o meu testemunho. Mas, a gente sempre parte do princípio que acha que as pessoas conhecem, né? Mas, não. E o que aconteceu foi que a minha filha teve um processo, eu digo, que não foi uma depressão, porque não foi diagnosticado, mas foi uma opressão muito grande, né? Ela começou a mudar. É difícil eu falar da minha história e da história do livro sem falar disso. Ela começou a mudar muito o comportamento dela, começou a ficar uma menina. Ela era uma menina muito alegre, muito espontânea. E ela foi começando a ficar muito triste, muito no canto dela. Quando ela estava convivendo com a gente, sempre com uma certa brutalidade, uma certa revolta com a gente. E eu comecei a me preocupar com aquilo, porque eu ia colocar a mão na minha filha, ela não deixava eu tocar nela. E eu falei, gente, mas isso aí não está certo, não, né? Ela estava ali entrando na adolescência, ali de 11 para 12 anos. E aquilo começou a agitar o meu coração. Já tinha entrado a pandemia? Foi antes da pandemia, foi antes da pandemia. Esse processo todo foi antes da pandemia. E ali, naquele momento, parece que a minha estrutura abalou completamente. Eu falei, senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo dentro da minha casa? O que está acontecendo com a minha filha? A minha filha é muito triste, me rejeitando muito. E é engraçado, porque às vezes você leva um casamento na barriga, você não busca fazer um curso de casais, você não busca ali uma leitura para casais, mas quando mexe ali nos seus filhos, né? Porque eu acho que casamento envolve muito, às vezes, o orgulho, né? O ego de cada um. Então, assim, se não der o primeiro passo, eu também não vou dar, né? E fica aquela coisa sempre um esperando pelo outro. Mas filho, não. Filho, a gente sente uma urgência e um desespero, né? E foi ali naquela hora, né? Onde eu peguei conteúdos muito pesados no iPad da minha filha, de automutilação, de suicídio, de bullying, de coisas muito, muito tristes. O conteúdo que ela estava vendo era muito triste. Então, naquele momento ali, eu acho que foi um choque. Deus me mostrando o que estava no oculto, o que estava ali, o que eu não estava conseguindo enxergar, né? E ali começou o processo. Você, eu assisti uma fala sua de um versículo, é porque eu não lembro onde está, que fala de tesouro, não é tesouros escondidos? Tesouros escondidos nas trevas. Nas trevas. Fala um pouquinho disso. Gente, eu fiquei tão chocada com esse versículo. Eu tenho o iPad aqui, eu abro. Não sei se você lembra o dele. Gente, amiga, agora eu não vou me lembrar. Vou procurar aqui. Eu não... é, procura aí pra gente. Mas tem alguma versão que não está escrita dessa forma. Está escrito só tesouros. Mas aquele versículo que o Senhor falou comigo aquele dia, estava escrito. Tesouros escondidos nas trevas. E aquela frase ali me chamou muita atenção. E realmente foi o que eu senti. Que eu encontrei um tesouro no meio da minha escuridão. Meu Deus. No meio das trevas, no meio de tudo que eu estava vivendo ali. O Senhor, Ele queria endireitar os meus caminhos tortuosos. Ele queria despedaçar portas de ferro, né? De bronze. Ele queria fazer um concerto na minha vida. E eu creio que foi a forma como Ele encontrou de me dar esse choque de realidade. De, opa, não brinque mais de ser cristã. Eu achei aqui. Eu quero ler com vocês, tá? Isaías 45, 2. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Ele vai fazer isso. E isso é uma... Desentortar alguma coisa é difícil, né? Dá trabalho. E pra nós, humanos, é doloroso. Mas Ele vai fazer isso. Então a gente tá em boas mãos. E aí Ele continua. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos nas trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. Exatamente. Ele não esquece de nós, né? Não. E Ele tem o trabalhar dele. Ele sabe como mexer na nossa estrutura que está errada, né? Nos alicerces que não estão bem firmados, né? Então, assim, eu vivi a ilusão de que a minha vida estava firmada em Cristo. Mas eu não tinha tempo com o Senhor. Eu não buscava esse Senhor na intimidade como eu busco hoje. Por isso, hoje, o meu principal encorajamento nas minhas redes sociais é, nada muda na sua vida se você não tiver tempo com o Senhor. Porque é o seu relacionamento com Ele que vai mudar todos os outros relacionamentos, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando fórmulas, né? Ai, como que eu paro de gritar, né? O que que eu faço com o meu filho que tá muito rebelde, né? Eu falo, gente, normalmente, quando nós estamos vendo algo no nosso filho, é algo que Deus quer trabalhar em nós. É uma rebeldia que Deus quer trabalhar em nós. É algo que Deus está tentando ali nos falar. Porque, assim, se a gente não tomar uma providência em relação àquilo, aquilo ali vai crescer, vai crescer. E vai se tornar algo incontrolável, né? Então, o Senhor, Ele vai chamando a nossa atenção. Eu falo, assim, que um incêndio, ele nunca começa pequenininho, né? Ele nunca começa grande. Ele começa sempre com uma pequena chama. Mas é muito rápido. É muito rápido. Se não for acudido, vai tomar uma proporção grande. Que é o posicionamento que a gente tanto fala em quase todas as nossas lives, né? Se posicione. Às vezes a pessoa pergunta... Você fala, se posicione? Ela pensa assim, ai, eu vou na igreja domingo, né? Eu vou na igreja domingo, eu vou começar a ir na igreja sempre. Não é sobre ir à igreja. Ir à igreja é essencial para o nosso crescimento espiritual. Muito mais do que isso, né? Para a gente estar ali para servir ao Senhor. Eu não amava a igreja também, Márcia. Eu ia por obrigação. Por um costume. Por uma tradição. Por achar que as meninas deveriam frequentar uma igreja. E eu comecei a falar para o Senhor. Senhor, eu quero amar tudo o que o Senhor ama. E eu sei que o Senhor ama a igreja. Eu quero amar a igreja também. Para que as minhas filhas amem a igreja. Porque não é amar. Não é ir à igreja. É amar. Amar, né? E aí, eu comecei a pedir para Deus esse conserto, né? Esse Senhor, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa que a mãe pensa. Vamos ver se você imagina. É psicóloga, né? Vou mandar para psicóloga. Que daí vai resolver, né? É muito mais fácil a gente tentar achar uma solução fora do que a gente se olhar como mãe. E achar onde está. Onde eu posso melhorar. O que precisa ser transformado. Porque defeitos a gente tem, falha assim. Mas onde eu posso melhorar? O que que da minha... Eu acho que eu deixei essa janela aberta para esse vendaval ter entrado. Acho que tem até uma frase sobre isso. Mas a gente procura outras coisas no primeiro, né? E aí, naquele momento ali de muita dor, porque foi assim, uma dor como um luto, porque eu assustei muito. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer dentro da minha casa. Não tinha histórico na minha família. Não tinha motivos tão grandes assim, né? Vamos dizer assim, motivo para uma criança pensar em suicídio ou pensar em automutilação. Se a gente for olhar, né? Não teria isso. Mas o vazio, né? Ele provoca isso, né? O vazio. E aí, eu comecei a entender. Assim, a cada etapa eu entendendo uma coisa. Eu fui entendendo que só o psicólogo não adiantava. Daí, eu pensei, não. Eu vou me capacitar. Fiz um curso internacional de coach de pais. Foi ótimo, né? Tive muitas ferramentas, assim, que eu fui entendendo sobre encorajamento dos filhos. Que, às vezes, a gente é educado numa educação mais tradicional, né? Mais antiga. A gente, às vezes, aponta muito o erro. Não encoraja tanto os nossos filhos a serem melhores, né? Às vezes, a gente é muito duro com o erro. E aí, assim, fui aprendendo também aquelas técnicas, né? Fui estudando muito, lendo muito livro. Mas, chegou um momento que eu falei, senhor, o que mais que eu faço? O que mais? Como que eu vou resgatar essa menina, senhor? Como que eu vou obter a confiança dela de novo? O amor dela de novo? E, às vezes, as pessoas não entendem que existe um processo pra chegar nisso. E existe um processo pra sair disso, né? Existe um tempo pra sair disso. Teve um tempo de não semeadura. Existe, então, um atraso na colheita que você vai ter, né? Então, minha amiga, a cada coisa que eu fazia, eu pensava, agora resolve. Agora, nossa, agora eu descobri a fórmula pra tudo dar certo, né? Não, eu tô seguindo isso daqui, né? Fórmulas e tal. Não, eu precisava do favor do senhor. E muitas mães não entendem que com as próprias forças, é lógico que a gente precisa se capacitar, a gente precisa buscar, né? A sabedoria de pessoas... E a gente conta com a ajuda de psicólogos, da igreja... Isso, foi maravilhoso, é todo um conjunto, né? Isso. É todo um conjunto. Mas eu digo assim, o principal, o principal é o relacionamento com o senhor. Porque ele vai te dar a sabedoria que as pessoas, às vezes, não vão saber te dar. Porque a sua filha é única, o seu relacionamento com ela é único. E tem coisas que o senhor sabe que estão ali no coração dela, que precisam ser curadas. Que eu não iria encontrar em nenhum livro, se não fosse a presença do Espírito Santo. Então, no momento que eu fui ali, com o joelho no chão, derramando as minhas lágrimas. Desses momentos de dores tão profundas, que eu falei, senhor, eu não sei como resolver mais. Então, eu preciso do senhor. Me instrui, me capacita. Porque só o senhor vai poder me direcionar pra que eu chegue no coração da minha filha. Porque é como se o coração dos nossos filhos estivessem trancafiados pra nós. E é uma chave que só eles têm, né? Só eles que podem abrir aquela chave ali, né? Aliás, só eles não. Deus, né, minha amiga? Mas se Deus fizer com que eles abram, né? E a mente também, né? Então, eu pensava assim, senhor, a mente da minha filha está totalmente cheia de fortalezas. Ela não entende o que eu tô falando pra ela. Eu peço perdão. Eu falo com ela, né? Eu me expresso, eu falo, filha... Tinha uma porta de bronze. Hoje eu entendo. Tinha. Hoje eu entendo que eu errei. E eu quero te pedir perdão, né? E ali é necessário muita humildade da nossa parte. Porque o que eu mais lido, Márcia, são com mães que não querem pedir perdão pros filhos. Como se elas fossem invencíveis e que nunca tivessem errado. E, na verdade, na nossa maternidade, a gente vai errar muito. E hoje, não sou também uma mãe perfeita. Nós vamos errar. Mas quando a gente conta com essa ajuda do Espírito Santo, fica tão mais fácil não errar, né? Porque ele, quer dizer, primeiro que ele coloca doçura nas nossas palavras. Ele coloca arrependimento no nosso coração. Naquele momento ali que você erra alguma coisa, você já tem... O Espírito Santo é na hora, não é? É. Na hora, ele já te corrige. Então, na hora, você fala, opa, não, aqui não tá certo. Então, você vai e pede perdão mais uma vez. Então, assim, eu... A primeira aula... Porque daí depois eu criei um curso pra ajudar mães, né? Com muita compaixão pelas mães. Eu falei, meu Deus, eu preciso instruir essas mulheres nesse processo, né? Essas mães de adolescentes. E aí, eu percebia que a primeira aula, que era essa, do perdão, elas travavam. Flávia, até hoje eu não consegui pedir perdão pra minha filha, porque eu tenho medo de ficar refém dela. Eu falo, não, isso não vai acontecer. Olha como o inferno é sujo, né? É. É onde ele mais vai tentar nos impedir, é a porta da... Que você vai arrebentar com o inferno e vai ter uma grande libertação. É a principal chave, né? É, tanto na sua vida quanto... E vai ter uma... Libertar o filho, né? A mãe e o filho. Exatamente. E o que eu percebo é uma dificuldade muito grande das mulheres, né? Pedirem perdão pelos erros. Elas pensam assim, ah, mas eu fiz tudo que eu podia. Sim, nós fizemos tudo que nós podíamos na estrutura emocional que a gente tinha, né? Na época da infância, porque a adolescência é um resultado da infância. E depois a vida adulta é um resultado da adolescência. Então, assim, se a base, né, ela não foi bem feita, as rachaduras vão começar a aparecer na adolescência. E se você não consertar na adolescência, vai pra vida adulta. Hoje, depois que eu lancei o livro, principalmente, que às vezes eu encontro algumas mães que vêm buscar o livro comigo. E eu fico impressionada com quantos jovens de 22, 25 anos que estão aprisionados dentro de casa, nos seus quartos, sem relacionamento com os pais, porque foi algo que não foi consertado na adolescência. Essa semana eu fiquei tão chocada, assim, que uma mãe falou pra mim, Flávia, eu tenho uma filha que tá com 25 anos, ela está no último ano da faculdade de medicina. E ela não consegue, ela não quer se formar pra nos punir. E eu falei, meu Deus, assim, então, assim, jovens que não resolveram aquelas questões na adolescência, sabe? Que, onde pais deixaram passar, passar aquele tempo ali tão precioso. Eu falo que o tempo, né? Ele, assim, Deus é tão bom que ele restitui, não o tempo perdido, mas ele restitui o relacionamento ali com aquele filho, né? O tempo perdido, ele não volta mais, né? Os erros que a gente cometeu, não tem mais jeito de voltar atrás, mas nós podemos fazer uma nova história. E foi isso que eu entendi em todo esse processo, porque teve um tempo, que foi o tempo que a gente começou a fazer as lives juntas, que a culpa tava me paralisando. E a culpa, né, materna, é, se ela te paralisar, você não vai conseguir usar a sua autoridade com o seu filho. E quando você não usa a autoridade com o seu filho, o inferno vai tomando conta dele. Alguém vai usar. Alguém vai usar de uma autoridade com ele, de uma influência com ele, né? É. Então, minha amiga, é esse processo que eu falo aí nessa frase. É um processo de dor, é um processo de fraqueza, que tem hora que você fala assim, eu vou ficar doida. Eu não sei mais o que faço, parece que eu fiz tudo, né? E daí a gente coloca muito tudo em cima da gente, né? E se a mãe não tiver cuidado, ela vai adoecendo. Ao ver o filho doente, né, adoecido emocionalmente, a gente vai adoecendo. Então, é extremamente necessário esse relacionamento com o Senhor, porque são muitos ataques na mente. Quando você vê uma situação dessa acontecer, é muita culpa, né? Muita auto-comiseração também, de você falar assim, meu Deus, coitada de mim, eu não podia... Senhor, por que eu tô passando por isso? Como se Deus fosse maldoso, né? E não, hoje eu vejo tanto o amor de Deus em todo esse processo, que eu falo assim, Senhor, como o Senhor me sustentou. Né? Porque o resultado não foi culpa de Deus, foi culpa da minha falta de sabedoria, de buscar sabedoria. Eu muitas vezes me apoiei na sabedoria humana, na minha própria sabedoria. E aquilo que fala em provérbios também, né? Não se apoie na sua própria sabedoria. Se apoie na sabedoria do alto, porque essa sabedoria, sim, ela produz resultados, né, abençoados. Você fala sobre esses sentimentos que vêm, gente. A gente é mãe. Vêm. Quando a gente erra, a gente se sente a pior mãe do mundo. É normal. O que não pode acontecer, que eu acho que é por isso que a gente tá aqui pra falar com vocês, é que a gente se perca nesse tanto de sentimentos que são setas, são dardos inflamados do marido. Eles virão porque nós somos humanas, mas logo a gente tem que saber que nós temos um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, tem uma verdade, tem mentiras sendo lançadas sobre nós o tempo inteiro. E aí você coloca alguns desses sentimentos aqui como, você coloca aqui como ponte de lágrimas e ponte de esperança. E aí ela cita quatro pontes aqui, que é isso, a culpa, o medo, a punição. Você coloca a morte, porque no seu caso havia um perigo, assim, né, de morte. É uma morte. A inência, né, de... É uma morte da fé, né? Essa daí é uma morte da fé. Ah, entendi. É porque o que que acontece? Por que que eu fiz esse capítulo especificamente, assim, é tão interessante? Porque esse daí é tudo a minha vivência, né? É, eu tô lendo, a gente vai ler a Flávia aqui. E um dia muito desesperador, minha amiga, que eu... Sabe quando a sua fé foi no zero e você fala assim, não, meu Deus do céu, o que mais eu faço? E aí o Senhor ministrou ao meu coração de que eu estava andando numa ponte da morte, uma ponte onde eu só enxergava as coisas que ainda não tinham acontecido, as coisas que estavam ainda me provocando ansiedade, né? Então, a culpa, a tristeza, né, de ver a situação, olhando para as circunstâncias. E daí ele me falou, é uma decisão sair dessa ponte de morte, sair desses pensamentos de morte e entrar para uma ponte de esperança. Que é o quê? Acreditar nas promessas do Senhor, acreditar que se você está plantando uma nova semente, se você está ali adubando a terra, fazendo tudo aquilo que você pode fazer, o que você não pode fazer, você tem que descansar no Senhor. Foi algo que eu aprendi nesse dia desesperador. O Senhor falou para mim, filha, eu estava assim, na batalha espiritual, eu estava guerreando muito espiritualmente por ela, eu me vejo assim um pouco como Elias, ali naquela hora que ele ficou exaurido mesmo de tanto batalhar espiritualmente, porque eu ia para o quarto dela e eu orava e eu colocava a mão, né, nas coisas dela, no travesseiro dela, e eu estava batalhando muito e naquela hora ali eu não estava conseguindo ver os resultados. E o Senhor falou comigo, a semente, ela está escondida, não tem como você ver agora. Mas tem como você continuar a plantação, porque a colheita vai chegar. Vai continuando, vai mexendo na terra, vai gerando amor. Eu lembro de uma coisa tão interessante, amigo, um dia eu vi, nesse dia eu vi um vídeo de um cachorrinho que estava todo machucado, ele tinha se torturado, ele estava com o pelo todo estragado, e aí, olha só, coisa interessante, Deus usou esse vídeo para falar comigo. E aí, a pessoa que pegou ele, né, e fez o vídeo, foi tirando tudo, né, foi cortando ali, foi lavando ele, foi fazendo curativo nele, tratando, né, dos traumas dele, dando muito amor. E eu falei, Senhor, é isso, se até um cachorrinho maltratado na rua, que estava ali assustado, destruído, se alguém pegar e cuidar com o amor, né, o resultado vai vir. E eu pensei, gente, o amor, ele recupera tudo. Mas para você ter esse amor que recupera tudo, você tem que ter aquele que é dono de todo o amor, daquele que derrama o amor sobre a sua vida, porque senão você não dá conta, né. Então, ali eu buscava o amor de Deus para me encher, para eu poder transbordar na minha filha, para eu poder não passar toda a ansiedade, né, da vontade de vê-la bem logo. E aí Deus me falou, você sempre pode entrar na ponte da esperança. Então, todas as vezes que eu me via, com as circunstâncias, minha amiga, assim, eu olhava e não via nada. E já tinha um tempo que eu já estava mudada, né, um tempo que eu já estava em oração. E o Senhor me falou nessa palavra também, numa palavra em Esdras. Quando você se posiciona, os cativos estão voltando. Só que você não vê os cativos voltando, mas a libertação já começou. Então, a partir do momento que você começa a orar, que você começa a se posicionar em Deus e não na sua própria força, você começa a entender que os cativos, pela fé, você não vai enxergar nada. Mas os cativos estão voltando. Os cativos estão voltando. E tem coisas que a gente precisa falar para nós mesmos. Então, quando eu me via num momento escuro de novo, nas trevas eu procurava o meu tesouro. Hoje eu entendo que eu procurava o tesouro. E eu falava, Senhor, no meio disso daqui o Senhor quer me ensinar algo. Porque a mais resgatada nesse processo todo foi eu, né, minha amiga? Que lindo isso. Eu falo, quando Deus quer resgatar um filho, ele precisa resgatar a mãe. Alguma parte dela. Alguma parte que Deus quer trabalhar e ela muitas vezes não entende, porque o processo é muito doloroso, né? Então, a gente realmente fica sem entender. Mas depois que o processo passa, daí você fala, meu Deus, olha onde Deus trabalhou comigo. Olha isso daqui, eu não tinha disciplina. Eu não tinha constância naquilo que eu fazia. Eu orava como uma emergência. Não como a primeira coisa que eu deveria fazer. Então, o Senhor, ele, com todo esse processo, ele foi colocando as prioridades certas na minha vida. Trabalhando os princípios da palavra de Deus. O dia que eu entendi que você cumpre os princípios da palavra e que ele cumpre as promessas, minha amiga, eu fico procurando os princípios. Senhor, tem algum princípio que eu ainda não estou cumprindo? Tem algum princípio aqui da palavra de Deus que eu estou falhando neles? Porque a palavra de Deus, ela não é uma regra, né? Não são regras para você seguir. Se a gente olhar as nossas experiências com Deus como regras, você nunca vai ter profundidade espiritual. Mas se você ver como o amor dele para você, te deixando instruções, minha filha, eu estou te deixando essas instruções aqui. Se você seguir, as minhas promessas estarão sobre a sua vida. Não há o que temer. Eu sou uma filha e quando eu falo do meu livro, eu falo que as lágrimas aqui, elas foram primeiro as da minha mãe. É, no primeiro, só pegando esse gancho, quando você falou da oração, quando a mãe decide orar, ela não vai ver de imediato a resposta dessa oração. Até porque, às vezes, a dor é tão forte, é tão desesperador. A gente sabe, nós já tivemos situações, eu como mãe, Flavinha, que está rasgando o coração, você também que está me ouvindo, nos ouvindo. É difícil demais, há situações muito difíceis. E mesmo assim, não, ok, vou começar a orar, mas aquela vontade e ansiedade de ver aquilo resolvido, porque é muito sofrido para nós mães ver filhos sofrendo. É doloroso demais, é uma espada que parece que rasga a gente no meio. E aí você falou da oração, é necessário que a gente entenda que quando nós decidirmos orar, o Senhor já vai começar a mover, a gente não vai ver. É a semente que está lá embaixo, é um novo plantio, é preciso escolher, é preciso adubar, e às vezes as lágrimas serão esse adubo. Às vezes você não vai conseguir falar nada. Quando a gente fala de oração, às vezes muitas pessoas falam, mas eu nem sei orar, eu não sei falar palavras bonitas, graças a Deus, não busque essas palavras. Porque muitas das minhas orações foram com lágrimas, não tinha palavras. E o primeiro capítulo dela aqui é isso, a importância de uma mãe intercessora. E aí ela abre falando isso, antes de falar da importância e do poder de uma mãe intercessora. Eu quero chamar a atenção para o tipo de lágrimas que o Senhor deseja de nós, mas nem era isso não, mas é que você fala da sua mãe. Sim. Você é fruto dessa mãe intercessora. E eu fui um adolescente muito difícil. Então, quando Deus revelou para mim, quando eu estava fazendo ali o discurso do lançamento, Deus falou para mim, essas lágrimas aqui não são só suas, são da sua mãe, que te gerou, te gerou com lágrimas. E daí eu fiquei pensando assim, gente, o que faz uma planta crescer é a chuva. Olha o tanto que o Senhor é lindo e poético e maravilhoso. O que faz uma plantinha crescer? É a água. Não uma... Como é que eu falo, gente? Não uma... Não são os trovões que fazem a semente crescer, é quando cai a chuva. Às vezes o trovão, na verdade, ele só assusta. Não são os raios, Muitas vezes eu fui trovão na vida da minha filha, cobrando dela, cobrando insistentemente. Um dia Deus falou isso comigo. E aí a lágrima também serve para adubar. E adubar os nossos filhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, o quanto o Senhor é tão lindo que Ele fala que nenhuma lágrima é desperdiçada, que Ele pega ali, Ele coloca num odre, que é uma coisa tão perfeita também. com quem diz assim, minha filha, isso daqui, disso daqui, eu vou tirar um perfume tão agradável que vai salvar a vida de outras pessoas. E é isso, existe propósito na nossa dor. Então, tem muitas mães que não conseguem entender e eu perguntava muito para o Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? então hoje eu consigo entender que são os propósitos da dor. Porque o propósito é muito maior do que qualquer outra coisa na nossa vida, do que o nosso conforto, do que a nossa felicidade momentânea. Não, o Senhor, Ele quer a gente na eternidade com Ele. E depois que eu entendi isso, ficou tão mais fácil para mim. Então, peraí, o meu sofrimento aqui nessa terra é para que eu possa firmar o meu coração em Cristo, para que eu possa buscar Ele realmente todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, para eu passar a eternidade com Ele. Porque se todo mundo tiver a vida confortável que a gente gostaria de ter, a gente não vai ter dependência de Deus. Nós vamos nos tornar autossuficientes, nós vamos nos afastar dele, porque é uma coisa melhor de você estar nos pés do Senhor, porque é uma dor, gente. Não tem jeito. E Ele sabe disso. E Ele sabe disso e Ele sabe a forma de trabalhar. Então, eu tenho orado muito, sabe, Márcia, quando eu vou despachar os pacotes dos livros, eu falo, Senhor, onde esse livro chegar? Você deve ter feito isso, né? Muito. Falo, Senhor, onde esse livro chegar? Não deixa nenhum adolescente se suicidar, não deixa nenhum filho se perder, sabe? Pega eles como como joias mesmo, preciosas, né? Porque essas mães, elas estão buscando, né? Recolhe a lágrima dessas mães e desses jovens também, né? Também. Porque, por mais que a gente veja em uma geração que está vivendo uma liberalidade muito grande, né? Mas eles estão sofrendo. Porque não tem como não estar sofrendo longe do Senhor, né? E o Senhor tem me feito muito olhar para essa geração com muito pesar no meu coração de que todos nós temos uma responsabilidade por essa geração, mesmo quem não tem filhos adolescentes, mesmo quem não tem, às vezes, netos, né? Mas, assim, se levante em oração pela vida de algum jovem, se levante em oração, sabe, por mães que estão perdidas, na nossa convivência, a gente vê tantas mães que estão deixando a criança mandar no lar, né? Que não estão colocando as prioridades certas, né? Às vezes, um filho que tem mais voz do que o próprio marido, né? Então, assim, existe uma desordem, uma desordem. E eu falo, assim, que as crianças, os adolescentes, eles não estão preparados para ocupar o lugar de ninguém. isso é um peso muito grande na vida deles. Então, quando a gente põe uma decisão em cima da criança, a criança da casa é que decide onde quer ir, o que fazer no sábado, o que, né? É lógico que a gente tem que priorizar programas com os nossos filhos, né? Tem que perguntar para eles o que você gostaria de fazer hoje. Mas, assim, o que está tendo mais voz, né? O que... Qual é a voz que a gente está mais ouvindo dentro da nossa casa, né? Então, assim, o Senhor, ele precisou pegar todo esse processo e colocar a ordem na minha vida. Colocar a ordem no meu casamento, colocar... Eu me lembro muito daquela palavra, né? Em que o Senhor aparece para o profeta e fala para ele, organiza a sua casa porque você vai morrer. Né? Você vai morrer. E ali aquilo fica muito no meu coração, assim, meu Deus, se eu morrer, a minha casa está preparada, eu estou preparando espiritualmente as minhas filhas, eu estou gerando filhos no mundo espiritual, que foi algo que a oração me ensinou, mesmo que eu não veja nada, gere filhos no mundo espiritual, né? Existe como... Existe uma forma de você fazer isso, que é através da interseção. E eu sei que muitas vezes a gente vai para os pés do Senhor com poucas palavras, às vezes a gente pede só aquela oração automática, Senhor, protege meus filhos, abençoa, não permita que nada de mal aconteça, né? Mas e aí o... E as características dele que precisam ser desenvolvidas para o Senhor, né? Para a eternidade, para alcançar a vida de outras pessoas, para que o reino venha sobre a vida deles, né? Então, hoje, assim, tudo que eu vejo é motivo de oração. Eu falo, Senhor, se revela para as minhas filhas, Senhor, que elas tenham intimidade com o Senhor, que elas tenham sede, vontade de conversar com o Senhor. Se eu tiver passando para elas um Deus, né? De uma forma errônea, me corrige, me faz mostrar para elas que o Senhor é um Deus amoroso, justo, que o Senhor é compassivo, mas existe um caminho a ser seguido, existe princípios a serem seguidos para que elas sejam abençoadas, me ajuda a fazê-las enxergarem isso, né? A religião como um complemento de tudo que o Senhor é, né? Da gente ir lá, ouvir a Tua Palavra, servir na Tua casa, mas não quero ensinar religiosidade para as minhas filhas, quero ensinar essa voz do Espírito Santo, né? Para elas identificarem no dia a dia. então hoje eu trabalho numa parceria com o Espírito Santo, eu falo, Senhor, me ensina Jesus nessa situação aqui, Senhor, porque todo dia vai aparecer uma situação que você não sabe resolver, não é? É. Hoje eu fui ali, hoje eu fui na escola da Ana Liz, daí fiquei sabendo que ela está assim muito dispersa na aula, e eu falei assim, Senhor, eu preciso fazer a Ana Liz entender a importância, né, do estudo, dela introjetar ali nela, eu preciso, né, então, Senhor, como que eu vou falar com a Ana Liz? Porque ele conhece o coraçãozinho dela, né? E é muito lindo isso. Eu achei você falar uma coisa, e você falou agora, mas falou agora um pouco antes sobre os princípios. A gente ama a receita, é bom mesmo, você vê lá tantos, tantos, tantos gramas disso, faz assim, uma colher de sal, um copo de leite, tá ali, só você pegar, você faz no automático. E a gente ama essas receitas. Mas, a Bíblia não é um manual de receitas pra sucesso, ela é, ela é a própria palavra de Deus, sim, pra nos dar vitória, pra nos libertar de nós mesmas. Amém. A palavra de Deus que é Ele próprio, tem esse poder redentor de nos tirar das trevas e nos transportar pra o reino do Filho do Seu amor. Então, a gente precisa parar de correr atrás de receitas. Não, eu sempre falo, não tem receitas infalíveis, mas tem princípios eternos. E quando você falou, eu preciso, eu quero cumprir esses princípios, eu achei lindo isso que você falou, esse desejo do seu coração vai fazer com que as suas filhas também cumpram os princípios e não peguem receitas prontas. Por quê? Porque você não está atrás de receitas. Você está buscando cumprir esses princípios. Amém. E quando a gente, se a gente não, se a gente quebrar princípio, ele vai quebrar a gente lá na frente. Jesus é tão amoroso. Ele não quer que nenhum se perca. Então, assim, a gente aceitou o Senhor, a gente anda com Cristo, mas a gente erra tanto, a gente às vezes se desvia para a direita, às vezes para a esquerda e ele é o bom pastor que vai cuidar das ovelhas e vai endireitar os nossos caminhos. E uma coisa que eu aprendi com você foi o princípio da honra. sabe, o princípio da honra e teve um podcast que você fez, eu acho que foi com a Carla, que eu assisti e caiu uma ficha na minha cabeça. Você falou assim, olha, eu não honrava o meu marido com todo o meu coração, eu honrava porque era um princípio honrar. Então, tem um que a mais no princípio. escondida, tem um tesouro escondido, porque se a gente for cumprir princípios só para ter resultado é legalismo, né? Não, a gente precisa cumprir princípios por amor, mas só quem coloca o amor é Jesus, né? Então, quando você falou isso e eu perguntava para o senhor, senhor, o que é essa pergunta que eu falei, senhor, tem alguma coisa ainda, né, que não está de acordo com o que o senhor quer, né, o que o senhor ainda precisa trabalhar comigo que eu não estou enxergando, que às vezes o meu orgulho está me impedindo de enxergar, e aí, no dia que você deu esse testemunho, eu falei, meu Deus do céu, olha só, eu me identifiquei muito para eu poder honrar o meu marido de todo o coração, porque se eu honrar ele de todo o coração, as minhas filhas vão honrá-lo também, e aí elas serão abençoadas, né? Porque um dos princípios é esse, honrar pai e mãe, né, um princípio ainda que o mandamento que ainda tem uma recompensa, né, que tudo tirar bem, é que o princípio da honra, ele, eu ouvi isso da pastora Ilma, o princípio da honra desobstrui o canal do amor, entendeu? Então, você honra de verdade com decisão do seu coração, e é um processo, é um, né, você fala tanto de processo aqui, e eu vivi esse processo, né, de às vezes só falar da honra, mas não viver aqui dentro do meu coração, porque o Senhor conhece o meu coração, Ele é quem vê aqui, Ele é quem sonda, a sonda vai dentro da gente, quando a gente vai fazer uma endoscopia, ninguém mais vê, a não ser que esteja passando um telão, mas a nossa vida não é passada em telão, mas o Senhor conhece, e quando eu comecei a vivenciar, a viver isso e pôr em prática, com a verdade do meu coração, eu encontrei um lugar de muita alegria e de muito amor, e de muito prazer em honrar, é um lugar maravilhoso, e é um lugar que te traz proteção, é um lugar que te protege, então honrar ao Senhor de todo o nosso coração, é esse lugar onde Ele te dá alegria perpétua, alegria da salvação, e o prazer de estar na presença dEle, de se submeter a Ele, é muito prazeroso obedecer a Deus, pode ser difícil, sim, mas é um lugar de muita alegria, de muita proteção, a gente fica guardada, sabe assim? Sim. E é a mesma coisa, pra mim hoje, é quando eu olho pro meu esposo, eu me sinto guardada, é claro que nem sempre eu vou querer, porque é uma luta diária, né? Sim, sim. É a gente lutando, querendo cumprir os princípios de Deus diariamente, É o nosso ego tentando O orgulho É, o ego, o orgulho tentando falar de um lado, né? Ah, mas não merece, ah, fez isso comigo, né? Tentando se lembrar de pequenas coisas, né? Sim. E é muito interessante, porque esse Deus que sonda o nosso coração, Ele é dono do processo, e às vezes é tão difícil, porque a gente, Ele tá mostrando, minha filha, você não tá no controle, né? Porque a gente tem a ilusão de que a gente tá no controle. E aí, quando eu vou aprendendo com o Senhor, com essas coisas assim, eu falo, Senhor, obrigada, porque o Senhor tá no controle, porque se eu tivesse no controle, nada disso aqui tinha saído como saiu, né? O Senhor não tinha restaurado o meu lar, os muros, né? Da minha casa, né? Existe, existe aquilo que o Senhor faz, e existe aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer, né? A sua parte foi uma coisa que eu aprendi muito também, não é só a oração. Oração, né? Você tem que colocar em prática, em ação, né? E é interessante também, Márcia, porque se você for notar, já reparou que a gente usa as mesmas palavras que a nossa mãe usava na oração? Aham. Não é? Olha só, às vezes você fala da mesma forma que a sua mãe orava nos cultos domésticos, né? Então, esse falar, esse orar também com os nossos filhos, né? Essa prática de encher a nossa casa com a presença do Espírito Santo, essa prática aí, ela vai gerar coisas lá na frente. Que hoje, por exemplo, eu falo para as meninas assim, faz a oração, daí elas ficam sem gracinha, né? Porque não era uma coisa que era constante na minha casa. Mas eu penso, Senhor, eu me lembro que eu também era assim, Senhor, eu vou esperar pelo tempo do Senhor. O Senhor tem o controle, mas eu estou aqui, Senhor, querendo fazer minha parte. Eu acho que quando ele vê que a gente quer tanto, ele derrama uma misericórdia tão grande que é aquilo que eu falei, o tempo que você perdeu, ele vai restituir no relacionamento com o seu filho. Porque ele está vendo o seu esforço, ele está vendo a sua entrega, ele está vendo ali as noites, né? que você levantou para orar, que você se derramou na presença dele, no lugar certo, sem... Eu falo assim, que eu tinha um tipo de oração que era choramingando, assim, eu não aguento mais, Senhor, eu não dou conta mais. era uma oração de murmuração, e o Senhor, ele não quer que a gente fique nesse lugar. E até a minha oração era de murmuração. Minhas lágrimas eram de murmuração. Por isso que eu falo, existe a lágrima certa. Nem essa de murmuração, ele desperdiça. Claro, claro. Mas existe o jeito certo. Mas há lágrimas que agradam mais o Senhor. Tem a lágrima da renúncia, a lágrima de estar aos pés dele com entrega total, de dependência, de saber, Senhor, eu preciso do Teu favor na minha casa, eu preciso que o Senhor se manifeste no meu lar, eu preciso que... Eu preciso ser essa mulher que vai manifestar o Seu amor, né? Dentro do lar. Então, são coisas que eu continuo pedindo para o Senhor, porque eu não quero me afastar nunca mais desse lugar da presença. Da presença, né? Porque foi a presença dele na minha vida que me colocou centrada no eixo para eu conseguir ter sabedoria para consertar o que estava estragado. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma mãe, assim, de crianças pequenininhas que já está, assim, muito... sabe, está fazendo um trabalho muito forte, muito empenhada em fazer tudo isso, porque eu falo, meu Deus, essa mãe, quando chegar na adolescência, ela vai ter tantas coisas boas para contar desse filho, esse filho vai estar tão firmado no Senhor, eu creio, sabe? Eu creio que uma semente plantada da forma certa, regada da forma certa, não tem como ali na adolescência não dar resultado. eu vejo isso pelas minhas irmãs, eu vejo isso, porque senão a gente padroniza tudo, coloca assim, todo adolescente é problemático, todo adolescente está em depressão, não, tem adolescentes que estão saudáveis, frutos de um lar saudável, de um lar que buscou o Senhor Jesus, né, logo ali no primeiro alicerce, então, é muito lindo, eu estava com a prima minha esse fim de semana e ela assim, conversando comigo, falando assim, o que você acha que eu posso melhorar? As menininhas dela tudo pequenininhas e ela me contando que ela faz no café da manhã o culto doméstico, à noite o pai faz, então assim, está inculcando o Senhor, né, nas crianças, né, eu falei, gente, que trabalho lindo, né, mas uma mãe distraída, uma mãe muito voltada para as coisas dessa terra, ela vai perder esse time, ela vai perder isso, né, porque ela vai estar cansada demais, sobrecarregada demais, porque quando você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer, você está fazendo em excesso, você está fazendo, né, vai ser tudo atribulado. Você usa, eu estava ouvindo você falar, acho que não pode ficar, Carla, você usou um termo roda de hamster, rodinha de hamster, minha amiga, eu me senti exatamente assim, eu já fui assim também, mas Deus é tão lindo, né, que ele tira a gente desse lugar, graças a Deus, às vezes ele joga a gente num outro extremo, agora você é quieta, mas é necessário para a gente saber chegar no equilíbrio, curada, né, essa semana mesmo, eu tive muito podcast, graças a Deus, fui convidada para muitas coisas por causa, né, de todas as questões, femininas desse mês, e, então eu me ausentei muito da minha casa, ai, minha filha, meu coração já estava louco para voltar para a minha casa, e antes era o contrário, meu coração estava louco para estar na rua, para ser aquela mulher de sucesso, aquela mulher reconhecida, né, aquela mulher, ai, as pessoas respeitam, não, sabe, hoje eu quero, aquilo muito que você fala, é o reconhecimento do céu, é aquilo que eu estou fazendo hoje para o Senhor, que eu sei que é o que vai trazer, né, a colheita que eu quero ter, né, eu não quero mais errar na semente, não quero mais desperdiçar a terra, eu não quero mais desperdiçar o adubo, não quero desperdiçar nada, mas fica um alerta para essas mães, né, que estão vivendo essa vida muito atribulada, de às vezes não conseguir olhar no olho do filho, ter um momento ali de oração, né, ter um momento de comunhão com esse filho, eu já tive nesse lugar de querer só pôr a criança para dormir, só fazer as coisas básicas, que é alimentar, às vezes está tomando um banhozinho ali juntas, para se promover o alimento físico, mas não o emocional, o espiritual, é, e é o que eu estava comentando hoje pela manhã, falei, você já viu a porção de mães que estão amamentando os filhos com o celular aqui na mão? E isso dói tanto o meu coração, o meu também, parece que elas acham que ele está mamando, ele está envolvido aqui, eu vou ficar envolvido aqui, mas não, eles sabem que ela não está com ele ali, é, porque a criança precisa, né, essa conexão é o que vai trazer um comportamento mais ajustado do seu filho, porque tem muita mãe que fica ali muito focada naquele comportamento ruim, né, nossa, meu filho está dando trabalho demais, e eu já fui essa mãe também, então, assim, tudo que eu falo é porque eu vivi, né, gente, então, é, e você olha e fala assim, não, mas esse comportamento aqui é pela falta de conexão, é a falta de eu estar ali presente, totalmente no momento que eu estou com ele, não é presente fisicamente, é presente de coração, de espírito, né, de interesse, eu acho que nós como mães, nós precisamos nos interessar mais pelas coisas dos nossos filhos, independente da idade, gente, e eu estou falando como mãe de adultos, mãe é mãe, uma vez mãe, mãe para sempre, as mulheres falam assim, nossa, que bom, né, você agora está super leve, né, seus filhos estão adultos, você nem precisa mais, é outra demanda, gente, a gente que é uma mãe comprometida, nós sempre vamos precisar estar atentas, a gente sempre vai precisar, é, buscar a parceria, que lindo que você falou, eu trabalho em parceria com o Espírito Santo, eu também, eu preciso dele, e alguns momentos, eu acho que eu já contei isso aqui, eu estou às vezes trabalhando em casa, fazendo coisas, e me vem o nome de um filho ou do outro, eles não estão mais dentro da minha casa, um já casou, o outro vai casar, eu não sei o que eles estão fazendo, não sei onde que eles estão, e aí eu entro em oração por eles, eu sei que o Senhor trouxe do nada, não vai do nada, o nome deles, e assim, um peso mesmo de oração, então assim, nós que somos mães, nós vamos sempre estar ligadas a eles, mas a gente precisa demonstrar esse interesse também, por isso que é importante, deixa o celular um pouquinho, vai, senta e brinca, ouve o seu adolescente, ah, mas ele não quer falar muitas vezes, porque às vezes, eles não estão nessa fase de muita fala com a gente, mas se faça disponível, se façam disponíveis, porque se ele precisar, ele vai saber, tem uma mãe aqui do meu lado, a minha mãe está disponível para mim, ela está se interessando por mim, ela está olhando para mim, ela está esperando que eu fale alguma coisa, e se eu não falar, ela também não vai vir me metralhando, criticando, ou julgando, ou exigindo, ela vai estar ali, é essa presença que cura, não é só a física. Quando eu entendi que muitos filhos estão no quarto, e ali, às vezes, é um lugar de proteção deles, o dia que eu entendi que quando a minha filha saía do quarto, e eu estava o tempo inteiro cobrando alguma coisa dela, ou criticando ela de alguma forma, eu entendi, por isso que ela fica tanto no quarto, e o Espírito Santo me constrangeu também, então eu passei a fazer coisas diferentes, porque senão a gente fica fazendo tudo igual, querendo um resultado diferente, e é tão interessante, porque eu vejo muitas mães, muito perdidas na educação dos filhos, muito perdidas nessa questão da interseção, a educação eu vejo assim, elas estão focadas que o ensino cristão é a vara, e é muito maior do que isso, é fazer o seu filho ser parecido com Jesus, pegar as características de Jesus, olha aqui meu filho, como que Jesus era, olha como ele lidava com as situações, mas eu vejo assim, muitas famílias cristãs, só preocupadas com essa questão, da vara, bato, não bato, faço, não faço isso, castigo, não castigo, e parece que ficou todo mundo sem ferramenta, de como que vai trabalhar com as crianças, mas, daí vem a questão da interseção também, que eu vejo elas muito perdidas, sem saber como orar pelos filhos, e por isso surgiu o livro, e era assim, às vezes uma mãe me procurava, falava assim, Flávia, meu filho está com esse problema que você relatou aí, ele está só usando preto, está triste, o que eu faço? daí eu falava assim, olha, eu fiz uma oração pela minha filha, durante 40 dias de jejum, e eu vou te mandar essa oração, para você orar aí na sua casa, que ela é uma oração assim, de muita dor, mas de libertação também, e aí, eu mandava, 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 e daí foi ficando muito frequente, e eu falei assim, meu Deus, eu preciso escrever algo, que vai ajudar essas mães, que não sabem, como interceder, interceder, como é que é um processo de libertação, da mente dos filhos, o quanto ela vai precisar, né, dessa santificação na vida dela, né, fechar as brechas, cuidar do lar, ver o que que é, onde que ela está falhando, qual é a parte que cabe a ela, né, porque tem muita mulher também, que, ah, mas que adianta eu fazer isso, sendo que o meu marido não vai fazer, não vai entender, né, e fica a vida inteira nesse engano, e perdendo mais tempo ainda, né, e daí foi quando eu fui criando essas orações, e eu fazia muitas orações, e eu sempre gostei de escrever as orações, pra eu não esquecer de nada, que eu queria falar, eu ia escrevendo, escrevendo, tal, e acabou se tornando esse livro, justamente porque eu falei, gente, eu preciso ensinar essas mães a orarem, porque vai ter situações, vão ter momentos que, que se ela não recorrer à oração, se ela não fizer algo urgente, né, algo pior pode acontecer, ela pode perder esse filho, né, ela pode simplesmente não ter mais o filho, e teve um tempo que a única coisa que eu agradeci a Deus, Senhor, obrigada porque ela tá viva, obrigada porque ela tá viva, e eu falo que o Senhor derramou um amor muito grande pelos adolescentes, e pelas mães, porque eu falo, eu sei o que é você chegar em casa, e ter medo de abrir a porta do quarto, eu sei o que é ter medo de madrugada, acordar com o coração disparado, de você estar trabalhando, e a sua mente ficar ali, né, naquele filho, preocupada com aquele filho, então, é algo assim, que você não tem paz, realmente, né, que se você não tiver, a presença do Senhor, passando por um processo desse, você também vai morrer nesse sofrimento, eu falo que passar pelo processo, de sofrimento, com o Senhor, é totalmente diferente, do que passar sem Ele, por quantas mulheres estão passando esse processo, sozinhas, sem Jesus, né, quantas mulheres estão passando esse processo, tentando resolver as coisas por si mesma, é, sabe, sem saída, sem direção, por isso que eu coloquei, né, aqui na contracapa do livro, mãe, existe esperança para o seu coração de mãe, a oração, ela abre esse portal de esperança, né, se nós estamos intercedendo, nós podemos confiar, nós podemos confiar naquele que está guardando os nossos filhos, mas, se seu filho está entregue, né, se ele não tem uma mãe que usa a autoridade dela, para resgatar esse filho, eu falo que do inferno mesmo, né, porque muitas vezes, essa opressão leva esse filho a viver um inferno espiritual, né, ele, ele nem sabe explicar o que ele está vivendo, né, às vezes eu perguntava para a minha filha, filha, mas como que você foi procurar conteúdos tão pesados, como que você foi ouvir uma música tão pesada, que era uma música que foi a que mais me chocou, era uma música chamada Manual do Suicídio, essa música, ela me desestruturou completamente, e era muito pesada, e ela falava para mim, mamãe, eu não sei, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei te explicar, eu não sei te explicar o que eu estou sentindo, meu Deus do céu, você imagina, nós adultas, quando nós estamos passando por um ataque espiritual na nossa mente, a gente fica confusa, às vezes mulheres que estão dentro da igreja, que sabem quem Deus é, e vem um ataque ali na nossa mente, né, e a gente fica, peraí, o que eu faço, deixa eu entender isso, imagina para um adolescente que está sem a cobertura, meu Deus, espiritual, de uma mãe, com o inimigo o tempo inteiro tentando tragá-lo, né, que é isso que ele quer mesmo, e eu falo para as mães, você está em oração, minha irmã, você está em santificação, está buscando a sua santificação, a sua purificação, a purificação do seu lar, então descansa no Senhor, porque vai ter coisas que você não vai conseguir fazer, né, e o Senhor está recolhendo as lágrimas, isso é uma certeza que a gente tem, toda lágrima que chega diante do Senhor, ele recolhe, amém, nós estamos chegando ao final, infelizmente, mas eu preciso falar uma coisa, a Flávia tem sido levantada mesmo, como uma mão para mães, eu vejo você assim, vem aqui, deixa eu te ajudar, toma aqui essa oração, eu fiz, porque tem mais autoridade quem vive, do que quem só fala, então você hoje, por causa da dor, por causa do processo, de toda a história que você viveu, você recebeu do céu essa autoridade, eu falo que a gente prega onde foi pregada, e é isso, ela teve que passar por tudo isso, para hoje ser uma voz profética, para mães, e esse livro aqui é uma preciosidade, mas vocês ainda não têm, por favor, entrem lá no Instagram dela, ela está vendendo, está mandando para todo o Brasil, e eu sei que logo você vai ter que fazer mais, mas assim, quando eu digo que ela é uma mãe, que segura na mão das mães, porque esse aqui é um guia prático, não é só um testemunho, que vai te emocionar, e talvez você vai aprender com o testemunho dela, mas ela, aqui fala assim, confessando a palavra de Deus, ela dá 31 dias para você confessar, então, às vezes no meio da dor, a gente se perde, não sabe por onde começar, não sabe como é que eu vou orar, eu vou ler o que, gente, está aqui, ela está segurando a mão de vocês, falando, vem, vem porque eu passei por isso, é lindo, essa compaixão, que o Senhor colocou no seu coração, por mães que passam, por coisas que você já passou, e outras coisas, então gente, aqui tem 31 dias, confissão da palavra de Deus, depois, tem outras 10 confissões, tem 100 dias também, tem 100 dias, porque por exemplo, chegou um tempo, Márcia, que a minha filha, eu ia orar com ela, e ela não queria, e eu falei, Senhor, eu preciso levar a tua palavra, de alguma forma, para ela, para ir quebrando, essas cadeias, na mente dela, e aí eu escrevia, filha, eu pegava a palavra de Deus, eu falava, filha, coloca os seus planos, diante do Senhor, porque tudo dará certo, a Bíblia diz, que o coração do homem, faz planos, então eu estava ministrando, que lindo isso, mas indiretamente, eu não podia ler a Bíblia com ela, porque ela estava, numa resistência, muito grande, então Deus me mostrou, minha filha, primeiro você vai ter que quebrar, essa resistência, olha as gotas, de sabedoria, descer diariamente, é, o Senhor, ele foi me mostrando, existe o processo, primeiro você quebra, a dureza do coração, com o pedido de perdão, daí você vai quebrar, essa resistência, com o amor aos poucos, não é algo que você quebra, do dia para a noite, e aí quando você quebra, a resistência, você vai, plantando algo no lugar, que é a palavra de Deus, então minha amiga, tudo o que eu fiz, eu coloquei aqui, nesse livro, eu falei, gente é importante, confessar a palavra, para você mesma, como mãe, para você saber, o que Deus quer, para a sua vida, enquanto mãe, é importante confessar, na vida do filho, é importante ser, uma porta voz, né, do Senhor, porque se Ele, nos colocou, com essa responsabilidade, né, de educar, esse filho, muito mais do que educar, de prepará-lo, para a eternidade, Ele vai nos capacitar, Ele não é homem, para mentir, né, mas daí, nós precisamos falar, Senhor, olha, eu lembro de eu falar, para o Senhor, Senhor, eu sou mulher, de lábios impuros, Senhor, eu quero que o Senhor, coloque as Tuas palavras, na minha boca, porque muitas vezes, né, eu ofendi as minhas filhas, chamava de chata, de enjoada, de insuportável, né, quantas mães fazem isso, e estão emprestando, a boca delas, para Satanás, e o Senhor, Ele tem um plano, tão maravilhoso, para se cumprir, né, na nossa vida, na vida do filho, e a gente, muitas vezes, se perde, por causa das palavras, das palavras, e palavras são sementes, depois a gente tem uma colheita, porque a semente é opcional, a colheita é obrigatória, vai vir, né, e provérbios, diz que, o, a vida e a morte, estão no poder da língua, é vida, ou morte, se não gera vida, vai estar gerando morte, né, que Deus te abençoe, Flavinha, continue, você sabe que eu sou, sua fã, e eu, se não sobrar ninguém, para te falar, continue, eu, eu vou ser, a última das moicanas, para falar, não pare, eu sei que você tem vozes, e vozes, assim, que você tem, de mulheres que estão segurando, sua mão, você sabe, você é muito amada, mas teve momentos, que você, colocou lá para mim, Flávia, eu não sei porquê, mas, Deus está te falando, não pare, eram os momentos, que eu queria parar, eram os momentos, que estavam difíceis demais, porque uma coisa, é você agir pela fé, né, senhora, eu vou começar a fazer live, vou começar a ajudar mulheres, mesmo que eu ainda não tenha visto, o milagre acontecer, e aí, porque Satanás, fica ali, usando aquilo, né, mas como, que você vai falar para a mulher, você ainda está no processo, olha a sua vida, você ainda precisa, né, do milagre, para comprovar, que você é uma mulher, sábia mesmo, né, não, eu não preciso do milagre, para comprovar nada, eu preciso, da promessa de Deus, sobre a minha vida, de mudar a minha visão, de ter uma visão, de fé, é isso que Deus, é isso que a fé, é acreditar naquilo que você não está vendo, trazer a existência, né, aquele filho, que você não vê ainda, mas pelos olhos da fé, eu posso ver, as minhas filhas, e eu tenho falado muito isso para elas, minhas filhas, vocês vão salvar muitas vidas, muitas vidas, vocês são mulheres, plantadas nesse tempo, para salvar muitas vidas, e vocês já podem começar agora, enquanto vocês são pequenas, com uma amiguinha que não está bem, né, percebe as pessoas na sala de aula, percebe aquela que está só num cantinho, que está triste, vai lá, chama ela para vir para a nossa casa, isso, porque, sabe o que eu estava lembrando, a minha filha, Márcia, ela foi essa excluída, ela foi aquela que, que as crianças excluíam, então eu ensino para as outras, eu falo, filha, quando você vê, alguém na situação que sua irmã ficou, vai atrás, sabe, conversa, chama aqui para casa, porque se a gente ficar fugindo, sabe, ensinando os nossos filhos a fugir, é lógico que as companhias, as companhias, elas são muito importantes, elas influenciam muito, mas por que não, ensinar a minha filha a influenciar, a vida de uma criança, ela pode salvar a vida de uma criança, né, então, sabe, é isso que eu quero, é isso que, que tem movido o meu coração, essa compaixão por crianças, que eu nunca nem vi, mas que eu sei que, que serão usadas nas mãos do Senhor, eu falo assim, quando eu vejo alguma adolescente, né, eu falo, Senhor, levanta alguém, levanta uma tia, uma avó, na vida desse adolescente aí, às vezes eu vejo criança uma vez, e o Senhor traz ela ali na minha mente, né, eu falo, Senhor, usa uma avó, uma tia, eu não sei o que que o Senhor vai usar, mas usa alguém, né, você está sempre se colocando nesse lugar, de cobertura, de cobrir, de amar, de perceber, e isso tem passado, eu sei, para muitas mães que te seguem, que são alimentadas pelos seus cursos, são orientadas, instruídas, por tudo que Deus tem derramado sobre você, você é incrível, é uma amiga muito preciosa, eu sou filha de um Deus incrível, é verdade, mas muito temente, a tudo que Ele faz na minha vida, para eu poder ser benção na vida de outras pessoas, passar para frente, obrigada, obrigada para o seu coração, obrigada por estar aqui, viu, eu que agradeço, meninas, é isso, não deixo de mandar para pelo menos mais 10 mães, você mandou para 5? No começo, no começo, agora mais 10, está tudo certo, Deus abençoe cada uma de vocês, mamães, tem, vou ler aqui, existe esperança para o seu coração de mãe, essa fala da Flávia aqui, uma frase poderosa no final, para nós, obrigada por ser instrumento dessa esperança, para nós, obrigada, meninas, até a próxima Conexão Podcast, próxima segunda-feira, às 8 horas, eu espero você aqui, Deus abençoe. Música